Fala pessoal André aqui e hoje faremos o teste na máquina First Blood aqui da Ship Art Então faremos aqui os testes de diversos jogos Se você quiser pular para algum dos jogos você pode acessar o link da descrição desse vídeo Ou clicar em alguma das gameplays aí da tela, tá? Então escolha o jogo, verifique o desempenho em cada um deles ou assista o vídeo completo, né? Fica a seu critério Obviamente quando você estiver terminando de olhar o vídeo Deixe seu like, deixe seu comentário que é extremamente importante E estaremos fazendo esses testes em diversas máquinas aqui da Ship Art Eu já fiz nas três mais simples Então fique ligado e se inscreva no canal para não perder nenhuma gameplay, tá? Então não se esqueça de escolher o seu jogo aí Olhar a gameplay que mais lhe interessar ou olhar o vídeo inteiro, tá galera? Deixe seu like e obviamente se você quiser acessar o link da máquina Está na descrição desse vídeo Ou você já está olhando ele no site da Ship Art Então valeu e fique com as gameplays Fala pessoal, André aqui e vamos testar aqui A máquina First Blood hoje No Battlefield Ô, espera aí, espera aí, espera aí Ah O cara não me esperou, né meu? O cara não me esperou, né meu? Testaremos a máquina aqui Testaremos o First Blood hoje no Battlefield em Full HD, tá? Primeiramente eu vou mostrar aqui as configurações que nós estamos rodando Estamos rodando aqui em Full HD Na qualidade média Se der para rodar um pouco mais que isso Estaremos alterando aqui e mudando em tempo real, tá? Ou menos, né? Conforme for Conforme fica jogável essa brincadeira Caraca Vamos lá Vamos lá Jump, motherfucker Uou Notem as oscilações, né? O mínimo que deu até agora foi 40 e poucos frames Mas vamos pegar e estourar algumas C4s aqui também Dar uma analisada para ver O que a gente pode fazer Ai, ai, ai Não cai, não Esse vidro Vai quebrar o vidro 35 frames nesse momento, né? Vamos jogando na média aqui Para ver exatamente como pode ficar E depois, qualquer coisa Deu uma pequena quedinha de frames agora Vai lembrar que eu estou gravando com o NVIDIA Shadowplay Espera aí, Tanque, desgraçado Vem que tu é a minha mínima Ah, velho Me mataram Mas eu estou notando que está dando uma oscilação de frames Um pouco fora do normal Eu vou colocar na qualidade baixa E continuar gravando para ver Se a quantidade de frames vai ficar bem alta ou não, tá? Vamos caminhar só mais um pouco aqui Para a gente tirar essa conclusão mesmo Olha só 50 frames aqui caminhando De boa Ó, está dando essas Pequenas oscilações Eu não estou gostando Não está mantendo minha gameplay fluida Então vamos botar aqui no baixa, né? Vamos botar aqui no baixa E vamos voltar agora para o jogo Vamos ver se vai sumir essa questão Dessa Dessas oscilaçõezinhas que estavam acontecendo Nossa, agora Agora eu estou sentindo uma fluidez absurda Na gameplay Nossa, está dando Está super tranquilo, olha Antes a gente estava caminhando E estava dando, né? Um pouco de oscilações nos frames Então agora a gente está super tranquilo Aqui Eu vou tentar Vamos explodir esse carro Já que ele é neutro Acho que eu posso explodir, né? Nossa, super tranquilo Nossa, muito bom Muito bom Tá? Bom, eu acho que eu vou ter que recomendar Para jogar no baixo, né? Caramba, pessoal E pessoal Info HD aí Mais de 50 frames Está super tranquilo A jogatina, né? E eu acho que é isso Que a gente deve buscar também Não apenas Rodar na qualidade de áudito Com baixos frames Ou muito próximo de 30 Né? Vocês notaram ali Que estava dando uma Sensação de Câmera lenta, né? Isso não é muito legal Quando você está rodando um jogo Aqui está rodando Super, super, super tranquilo Ah, cara Se fosse no Black Ops 3, véi Se fosse no Black Ops 3 Tu já tinha morrido Tu já teria morrido Porque no Black Ops 3 As snipers são muito roubadas Nem lançou ainda o Black Ops 3, né? Vai lançar sexta-feira agora Mas as snipers lá São muito roubadas Então eu não estou achando ninguém Cadê o maluco? Caraca, véi Já perdi o cara Já perdi o cara Ele está querendo pegar o nosso ponto Ele está sozinho ali Pegando o nosso ponto Como é que bate mesmo? Ah, no F Caraca, tem um tanque lá, véi Tem um tanque ali, véi Eu sabia, né? Eu tentei fugir Mas não deu Vamos testar mais umas C4s aí Para a gente ver Se a gente consegue Ter uma mínima, né? Vamos ver se tem um helicóptero Para a gente subir nele E pular Ou a gente vai subir naquele prédio Caiu já o prédio, cara? Aqui um helicóptero Vamos voar no helicóptero Vamos voar no helicóptero Que o cara está subindo bastante Vou voando em que ele está indo Opa, ali seria legal Acho de ir, né? É, mas eu não estou levando muita fé Esse cara está dirigindo Meio alucinado aí Vamos dar um jump aqui Ai, ai, ai Aqui está bom Aqui está bom Aqui está bom Ah Beleza Vamos ver o que tem aqui Em cima desse prédio Caraca O que eu estou fazendo? Meu Deus do céu Achei que Achei que ele só ia subir Na beiradinha, tá ligado? Aqui, ó Já notaram a maldade, né? Já notaram a maldade, né? Ah, velho Eu não acredito Eu não acredito Seu miserável Insano Miserável do caralho Agora eu vou estourar C4 no chão mesmo Vamos fazer Vamos jumpar Vamos jumpar Jump Esse é o teu amigo, velho Não viagem Nossa Ó, interessante Que deu uma mínima legal ali Vamos estourar esse carro aqui Vamos estourar esse aqui Nossa, super tranquilo Tá, pessoal? Bom era isso aí, né? No Battlefield Super tranquilo Rodando aqui Nessa qualidade, né? Que é na qualidade baixa Em Full HD Deu um pouquinho De baixa de frames ali Mas obviamente não Nenhuma queda Que Deixasse o jogo Câmera lenta Ou desse uma travadinha Como o form deu Na qualidade média Vale lembrar também Que eu estou gravando com o NVIDIA ShadowPlay E estamos aqui Jogando Gravando áudio com o Audacity Tá? Então deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante Valeu E tchau, tchau Bom pessoal Vamos ver aqui então Agora o desempenho No Dying Light Vamos entrar aqui Em opções Vamos em vídeo E vamos ver aqui Estamos rodando aqui Em Full HD Tela cheia Ok Sincronia e vertical Desativado E tudo no mínimo Então vamos deixar tudo no mínimo Vamos ver como o jogo vai rodar Se ficar uma quantidade De frames alta O suficiente A gente entra ali E começa a mudar um pouco As configurações Então vamos ver Como fica assim O desempenho Da máquina First Blood Aqui do ChipArt Vamos ver aqui então Entrando no game Nesse momento 59 frames Vamos sair lá na rua E vamos fazer a nossa rotina De benchmarks Quando eu faço aqui Para comparar algumas placas Então vamos lá Spider-Man Cara, está tudo no mínimo E eu não lembrava Que o jogo era tão Tão detalhado mesmo Com tudo no mínimo E está 60 frames Em Full HD Nesse momento Vamos chegar lá Na ponte Vamos ver ali Qual vai ser a nossa mínima Geralmente a mínima Costuma dar no mesmo lugar Eu tenho o poder Do Spider-Man aqui Cara, esse jogo É sensacional Eu joguei muito Aí eu desencanei De fazer 100% Porque não tinha como Achar todos os Troféus Tá ligado? Olha, 44 frames Nesse momento Aqui na ponte Realmente onde tem Esse fogo Olha É onde a gente vai Encontrar a nossa Mínima Eu acho que não vai A gente não vai conseguir Encontrar Mínima abaixo Desse ponto Que nós vamos chegar aqui Então vamos dar uma olhada Tem bastante fogo Olha Bastante fogo 40 e poucos frames Mesmo assim Está muito bom Olha só 40 frames Foi o mínimo Que a gente chegou agora Vamos dar uma caminhada Aqui pela ponte Que é onde eu faço Geralmente as rotinas De benchmark Mas não é aqui Que eu faço As comparações De placas Eu faço um trajeto Um pouco menor 39 frames Naquele momento Vamos ver como vai ficar Então Opa Não Deixa eu subir aqui Olha só O nível de detalhamento Do jogo Eu estou gravando Com o NVIDIA Shadowplay E o Audi Com o Audacity Realmente Por estar tudo no mínimo Eu não lembrava Que o jogo era tão Bem detalhado Pois eu consigo ver Aqueles zumbis Lá embaixo Da linha do trem Entendeu Lá teriam os carros Pegando fogo Se o jogo Não tivesse no mínimo Tu conseguiria ver Eles numa distância Um pouco maior Olha lá Está vindo o avião Vai soltar lá a carga Vamos lá pegar Aquela carga lá Ai Valeu Depois que tu abre Esse Esse Spider-Man Aqui Tu fica muito Tu fica muito overpower Toma Coração Não Eu não vou te ajudar Porque eu já fiz Essa missão Um milhão de vezes De ajudar aquele cara Vamos abrir aqui Preciso de um pouco De suprimentos Cara Eu farmei demais Esses suprimentos Meu Deus Você pode jogar Com seus amigos Online Eu quando eu vou jogar Pelo menos Eles nunca tem Ah eu não tenho Mantimentos Eu pego lá Joga 99 de cada um Para os caras Como é que você tem tanto Fala Ah velho É muito benchmark É muita farmação Porque eu Eu imagino Como se fosse Tipo um The Walking Dead Da vida Onde eu realmente Quero Vamos ver Aquele bicho Explodindo Uxi Que susto Achei que ele estava Mais perto de mim Aquilo ali Atrai Outros zumbis Cara E No começo do jogo Quando o cara Está mais fraquinho Tudo dá muito medo Agora que o cara Está bombadão O cara está Overpower Tu já anda Mais de boa Mas no começo do jogo É muito cagante Porque você cansa Você cansa Agora eu já não canso mais Eu posso correr infinito E tal Mas quando você cansa É muito É muito do louco Ah Tinha um O banquinho me Corre Cara Isso vai atrair Muito zumbi Eu tinha que ter Continuado na ponte Onde estava dando As maiores quedas De frames Mas a gente vai Voltar para lá É complicado Depois de um certo tempo O cara conhece O jogo tão bem Indiferente de onde o cara está O cara não precisa Mas olha a mapa O cara só corre É o meu caso No Dying Light Essa parte da cidade Principalmente A outra parte Que eu só joguei mesmo Para fazer as missões Eu não farmei tanto Então eu não conheço tudo Como a palma da minha mão Mas essa região aqui Eu conheço muito bem Olha só 46 frames A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir Baixar Mais do que está E eu não vou aumentar Também a configuração Pois eu acho que não é uma Não é uma configuração Que seria recomendado A gente botar em Full HD E aumentar muitas coisas Ali nas opções Não Então recomendadíssimo Rodar nessa configuração Que eu estou jogando aqui Que é tudo no mínimo Mas obviamente Estamos falando aqui Em Full HD Estamos falando em jogar Acima de 40 frames Praticamente o tempo todo E isso é acima De qualquer console Que exista Então bora Dar call aqui Na nossa gameplay E a gente vai continuar Fazendo aqui Diversos outros gameplays Nesse Nesse computador Que é o First Blood Da Shp Art Deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante Eu falo isso em todos os gameplays Vai ter tipo Os 8 gameplays no vídeo Eu falo em todos Porque eu estou acostumado A sempre falar Para a galera Deixar os seus comentários Então Ai meu Deus do céu Desci aqui O que tem aqui por perto Vamos ver aqui Ah tu está para cima né Esse lugar aqui é bem legal Esse lugar não tem muito zumbi Parece que as pessoas Conseguiram se esconder aqui Muito bem Meu lugar é Totalmente absurdo né O lugar aqui Mas galera É isso aí Eu andei pela vegetação Andei por fogo Andei por diversos cenários Diferentes Espero que vocês tenham gostado Da Da nossa gameplay Aqui rodando a Daylight No First Blood E vamos para Os próximos games Fala pessoal Andrei aqui Beleza E agora vamos fazer Uma gameplay aqui No computador First Blood Rodando aqui Um GTA V E eu quis ir para uma área Onde tivesse um pouco De vegetação Mas aqui Ah Tem pouquíssima vegetação né Deixa eu mostrar para vocês Aqui a configuração Que eu estou rodando O game tá Estamos aqui em gráficos Em Full HD FxA Desativado Deixa eu clicar aqui Eu odeio quando dá Suas travadinhas no menu Cara Eu odeio isso Vamos pegar aqui Ah Beleza Vamos baixar aqui então Mostrar para vocês Exatamente a configuração Que eu estou testando Aqui tá Olha só Está nessa configuração Aqui Ok Então gráficos avançados Tudo desativado Como sempre Tá Então vamos continuar Aqui o nosso teste No First Blood Rodando o GTA V Cadê 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 o helicóptero Eu acho Eu acho que é porque Como tá tudo Na qualidade normal Não tem grama Aqui De não estar pesando Como geralmente Pesaria Se nós estivéssemos Com a qualidade Da grama No alta Por exemplo Entendeu Então É por isso realmente Que não tem Muito peso Então vamos voltar Para a cidade Vamos fazer aqui Um Skyfall Vale lembrar que Aconteceu no jogo Agora há pouco Infelizmente A gente estava Começando a testar Para ver se ficava Jogável Antes de começar a gravar E Deu umas Maluquices Aquelas texturas Quando some do chão Sumiu as texturas do chão E voltou a Aparecer Entendeu Olha só Vocês viram que Deu um lagzinho Ali também Quando estava caindo Ó Aqui Achei que ia dar O mesmo bugzinho De textura Tá Aí Cara Pelo que eu estou notando É um bugzinho Realmente do jogo Tá Não foi porque Travou alguma coisa Isso é porque a gente está rodando Aí há 90 frames Nesse momento Entendeu Então eu não tenho Muitas experiências Com esse tipo de De bug louco Mas quando a gente está Fazendo um Skyfall A gente está Sempre Pode acontecer Esse tipo de problema Tá Bah Como eu queria pegar Aquele dirigível Infelizmente não chega lá Os tiros Tá Mas vamos simular aqui Ó Vamos simular aqui Ó Vamos botar um slow motion Slow motion E slow motion Slow motion Beleza Três níveis de câmera De câmera lenta Aqui ó Bom WTF 56 frames Nesse momento Tá O mínimo que eu cheguei Foi 45 frames Agora há pouco Tá E vale lembrar também Que eu estou gravando Essa gameplay Com o NVIDIA Shadowplay Que ele tem um Pequeno impacto Né De desempenho Na sua No seu gameplay Ele tem um pequeno impacto Você pode procurar Aqui por impacto NVIDIA Shadowplay No canal Nós temos um teste Mostrando Duas configurações De placas de vídeo Diferente Em diversos jogos Como ficou A relação Do impacto Do NVIDIA Shadowplay Tá 60 e poucos frames Nesse momento Super tranquilo Tá Mas realmente Vamos fazer um Skyfall Aqui de novo E notem que O processador está legal Placa de vídeo está legal Tá E Deu aquele bug De texturas Vamos ver se vai dar De novo Agora aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Foi algum bug Aleatório No jogo Ou realmente Tá dando algum tipo De bug Por estar no normal Ou sei lá Eu não tenho muita experiência Em rodar o jogo No normal Mas vocês de casa Podem deixar seus comentários Vamos Vá um pouco Pra longe Pra ver se vai dar Algum bug De textura Vocês viram Que deu uma travadinha No jogo Mas não caiu A quantidade de frames Muito estranho E o processador Tá legal A placa de vídeo Tá legal E realmente Provavelmente Seja um bug Do jogo Tá galera Então Desculpem Quanto a isso Mas vocês notaram Que jogando normalmente Não aconteceu isso Apenas fazendo Skyfall Caraca velho Olha a quantidade De galera Que tem aqui Cara 45 frames Nesse momento Essa foi a mínima Que eu consegui Tá Mas realmente No Skyfall As ambas as vezes Que estava caindo Aconteceu isso E uma das vezes Ainda quebrou a textura Do chão Por algum motivo Daqui a pouco Pode ser algum bug Quando você faz o cheat Skyfall Como vocês viram Eu fazendo aí na tela Tá galera Mas jogando normalmente Como vocês viram aqui Isso na verdade Que não é nada normal Isso aqui é anormal Você nunca faz isso Durante o jogo Chamar tanta polícia Fugir de tanta gente Pelo menos eu nunca fiz Desde que eu terminei o jogo Eu não consegui fazer isso No jogo normal Eu sempre conseguia Fugir da polícia Rapidamente Nunca ficava nesse frenesi De uma tança Tá galera Mas vamos continuar aqui Com os testes Na máquina First Blood Deixe seus comentários Que é extremamente importante Não esqueça de compartilhar Nas redes sociais Nos vemos aí Valeu E fui Pessoal André aqui E agora vamos ver aqui O desempenho do Mad Max Na máquina First Blood Aqui da XP Art Estamos aqui rodando Em gráficos Qualidade normal E tudo tranquilo Aqui Nada foi alterado Vamos botar aqui Um continuar E vamos ver Como vai ficar O desempenho Ver se vai dar Uma oscilação de frames Ou não E vale lembrar Que essa gameplay Está sendo gravada Com o Nvidia Shadowplay E o áudio Gravado com o Audacity Então estamos simulando Aqui um cenário Onde você Aí de casa Vai poder pegar Essa máquina E criar seu canal No Youtube E colocar gameplays Nessa qualidade Que eu estou mostrando Aqui para vocês Então Bora correr um pouco Pelo deserto 58 frames Nesse momento Vamos ver se dá Algum tipo de oscilação Por enquanto Está muito bom Nesse primeiro minuto De gameplay Aqui Nos primeiros segundos De gameplay Vamos dar uma caminhada Por aqui E vamos pegar E andar um pouco Também fazer alguma Corrida da morte Olha lá Temos Eu achei que era pessoas Lá na frente Andando Mas são aqueles Uma queda para 42 frames Deu para a gente Conseguir notar De 59 Foi para 60 De 59 Foi para 42 Na verdade Então é isso Que eu vou tentar Eu não vou digir Muito bem Porque eu estou cuidando Estou cuidando dos frames E jogando ao mesmo tempo Mas eu vou comentar Se der algum tipo De travadinha Se a gente sentir O jogo tem gráficos Muito bons Esse jogo É sensacional Um dos melhores jogos Que eu joguei Esse ano Com certeza Divertido Eu achei muito bom A coisa mais legal Que tem São as tempestades De areia Tem gameplays Minhas aqui no canal Mostrando tempestades De areia E o negócio É sensacional Aqui nós temos Um ponto de água Água eu estou legal Água eu tenho bastante Então eu não vou precisar Tem um pouco de fogo aqui Vamos tentar bater Nisso aqui 50 e poucos frames Não teve uma queda Não teve nenhuma queda Na verdade ali Vamos bater nesse aqui também Ah, errei a batida Vamos fazer o seguinte Estou girando a câmera Igual um louco Aqui, olha Oi Toma 42 frames Foi a mínima E tem outro Nossa Meu carro ele anda muito rápido Ele tem pouquíssima aderência Na areia Pouquíssima aderência Vamos seguir aquele carro lá Vamos lá Uou Nossa senhora Lindo, lindo, lindo Lindo demais Lindo demais O que que tem ali Ah, ali acho que tinha uma Eu fiz alguma missão ali Vamos ver Vamos ver Vamos fazer uma doideira Vamos fazer uma doideira Vamos ver Eu acho que vai dar Vamos ver se vai dar O que eu estou pretendendo fazer Alguns de vocês tiveram A mesma ideia em casa, né Seus doentes Uhul Beyblade do inferno Cacetada, hein, cara Cacetada Eu lembro que eu peguei uma foto Ali eu peguei algumas coisas Aqui dentro, sim Vamos fazer o seguinte Vamos nos teleportar Para uma corrida da morte Uma corrida da morte Essa aqui Que é a que eu tive Essa corrida da morte É a corrida que eu sempre faço Para medir as médias Dos frames Quando a gente está fazendo Gameplays comparativos Aqui Na chip art Tá, então Opa Opa Eu fui no lugar errado Desculpem É aqui, ó Eu fui no balão E não na Na corrida da morte Então, é Nessa corrida aqui Que eu faço A minha média máxima Quando eu estou fazendo As gameplays aqui Comparativas No canal, né Então vocês vão ver aí Porque eu acho que Anteriormente Eu não tinha mostrado A metodologia Que eu faço Essa corrida de barris Eu vou com esse carro Aqui Então Bora dar uma testada Para ver aqui E eu já vou Pular para o próximo game Daqui a pouquinho, tá Vocês notaram ali Que a quantidade de frames Ficou bem alta Obviamente Eu queria achar Uma tempestade de areia Com raios e tal Mas é difícil, né Eu particularmente Nas minhas 50 horas de jogo Acho que encontrei umas 4 ou 5 Dessas E Por isso eu senti Que é o ambiente Que mais Pesa O jogo mais pesa Quando está dando Aquela tempestade de areia Com raios E você tem que Matar alguns carros Ou alguma coisa assim Cara É lindo demais É muito cinematográfico Para quem olhou o filme Você vai ter O mesmo sentimento De estar dentro do filme É muito bom Cara, é muito bom mesmo Opa Aqui tem que cuidar Se o teu carro for leve E tu bater Naqueles barris ali Tu tem uma boa chance De tu perder o Perder a estabilidade do carro Vamos ver Uxi Cai muito bem aqui Cai muito bem Às vezes você aterriza E o carro sai Que nem a Beyblade Do inferno girando Entendeu Então fica Fica complicado A gente não teve Nenhuma oscilação De frames Só naquela hora Que estava 50 e pouco Aqui o para 42 Que deu uma Deu uma sentidinha Deu para dar uma sentidinha Na hora que trocou O frame rate Mas jogando aqui Normalmente você não tem Nenhum tipo de problema Estou passando aqui A minha opinião Gamer Para gamers De casa O uso de processador Está bom Temperatura Está legal Usando bastante Usando bastante Placa de vídeo Placa de vídeo No seu limite Assim por dizer Mas mudando aqui Muito bem Nível bem agradável O Mad Motherfucking Max Eu já vou terminar Essa corrida Maluca aqui Quase uma corrida Maluca mesmo Então Vou começar a botar aqui Agora as outras Gameplays Não sei que ordem Vai ser liberada Aqui no canal Se for a última Gameplay Deixe seu like Deixe seu comentário Será que é realmente importante E nos vemos Nos próximos vídeos Um grande abraço Fala pessoal André Que beleza Hoje eu quero fazer Uma gameplay Para vocês aqui Então No Shadow of Mordor Está rodando aqui Na máquina First Blood Vamos ver aqui então Opções de vídeo Estamos aqui em Full HD Na 750 Ti E opções avançadas Estamos na qualidade baixa Vamos ver como vai ficar Aqui a nossa gameplay Vamos ver se vai ficar fluido Como vai ficar A questão da gameplay E a gente daqui a pouco Pode mudar a configuração Ou não Mas vai lembrar Que eu quero simular Aqui como rodar Acima de 30 frames Mais fluido possível Se a gente conseguir Manter 50 60 Melhor ainda Então vamos ver aqui Eu não vou fazer O benchmark fixo Do Shadow of Mordor Porque o benchmark Ele costuma dar um número Um pouco mais alto Do que tu jogando Na verdade Então o que eu quero fazer É realmente jogar É jogar o jogo de verdade Para saber como fica A questão da configuração Eu deixei o som do game Bem baixo Porque para mim Não importa o valor Não importa agora muito A questão do volume do jogo O que importa para mim É realmente A questão do desempenho Vamos aqui matar esses bichos 60 frames nesse momento Vamos pegar ele para a gente Tu é meu 80 frames nesse momento Extremamente fluido Né? Muitos de vocês vão pensar André Mas eu posso mudar Essa configuração Tu até poderia mudar A configuração Né? Mas eu quero Uma quantidade de frames Bem alta Vamos comer aqui uns Uns orcs Primeiro dar umas mordidinhas Depois ele devora Vamos se mandar Vamos recorrendo daqui Vamos dar uma corrida Eu até desativei A música do game Até pegando direitos autorais Na verdade Nessa música E não sei por qual motivo Sendo que eu posso liberar Gameplays a qualquer momento Mas vai entender Né? Cara Vai entender Aí rodando a 80 frames Vamos na fortaleza Né? Vamos aqui na fortaleza Dar uma brigada E eu até acho que Eu vou aumentar um pouquinho Né? Vamos colocar no médio A questão da configuração Mas vamos dar uma Morre É É Que os bichos ficam Tipo Que que foi aquilo Olha O guardião Muito bom Então vem Pular por trás dele Sequeciazinha de espadada E uma execução Vamos destruir ele nos barrios Esse aqui é um chefe Vou matar ele aqui Você não sabe Ei Ei Vou ter que arrancar suas pernas Pra você não fugir de novo Acho que não Acho que não Coração Eu vi um Vamos acender o maldito Senhor Tchau pra ti Nossa senhora Sobrou nada Vou fazer o seguinte Então cara Vamos aumentar aqui A configuração dele Tá? Se o Shadow Play Parar de gravar Eu volto gravando Só um pouquinho Vamos ver aqui Sair Deu pra ver que ficou Uma quantidade de frames Bem alta Então vamos pegar aqui E mudar um pouco ainda A questão da qualidade Tá? Opções avançadas Vamos colocar no médio Aplicar Tá? E vamos embora Agora ficou no médio Vamos jogar Modo aventura Vamos esperar o load Vale lembrar também Que você pode acessar O link na descrição Onde tem Todos os games E o tempo específico Onde cada jogo começa Notem que tá 50 e poucos frames aí Tem uma queda Sei lá De torno de 25 20 a 30 frames Já deu pra perceber Nesse começo aqui Mas vamos ver Se vai ficar jogável Se vai ficar bem jogável Ou não Tchau pra ti Para de xingar o pessoal aí Não pare de lutar Guardião Vamos teleportar pra lá É muito roubado Esse teleporte Vamos lá na fortaleza Notem que o jogo Quando ele não tá no máximo Ele fica um pouco Com uma neblina Isso é um artifício Usado pelos programadores Pra esconder um pouco As texturas Que estão numa distância longa E fazer com que o jogo Pese menos Qualquer jogo Na verdade É assim A gente acaba vendo Bastante isso Vamos pegar aí Vamos entrar na fortaleza Tem algum orc por aí Pra mim poder teleportar Não tem cara Tem lá do outro lado Vamos tentar olhar por aqui Tu vai pra banha agora Vamos explodir aquela caixa lá 38 frames Super tranquilo Vamos executar esse aqui Execução E vamos chegar aqui Vamos chamar essa galera toda Uou 27 frames Mas não chegou A dar uma travada Nem nada Aqui Isso aqui Eu já matei o chefe Outra vez Vamos pegar aqui Ela Vale lembrar Que nós temos aqui Diversos jogos Rodando nessa máquina Você pode olhar Todos eles Acessando a descrição Desse vídeo Procurando aqui no canal Ou continuando Simplesmente Vendo esse vídeo Notem quando das explosões Tá caindo Chegou ali a 29 frames Vamos pegar aqui E começar a brigar Com alguns orcs E vamos ver se Se vai dar uma queda De frames Ou não Toma É nessas horas aqui Que geralmente dá uma queda Legal de frames Eu fico girando a câmera Enquanto a gente Tá lutando Bate o alarme Que demora Pra apertar o alarme Ah é Vai ser assim Porquinho Isso Cacetada Eu não Meu Deus Olha a galera de escudo Meu Deus Cara Quanto work Beleza É aqui que a gente vai Saber O potencial Da máquina Execução Execução Vamos até executar Uns dois Aqui De escudo Aí Boa Vamos executar Esse aqui Ah Não Cara Toma Notem Notem que Vocês viram a quantidade De orcs Que tinha Realmente A gente notou Aquela queda De 30 frames Apenas Quando deu a explosão Do barril Não vai atrapalhar O nosso gameplay Obviamente Se você quiser Não ter nenhum tipo De queda De frames Você pode simplesmente Colocar na qualidade Baixa Conforme foi Que a gente começou A fazer O nosso gameplay Mas cara Tá bem fluido Tá Tá bem fluido Aqui Nossa coração Meu Deus 32 Quanto mais ponto Eu acumulo Mais dano Eu dou Entendeu Então As vezes você nota Que eu começo a matar Eles um pouco mais rápido É assim que funciona Nesse jogo Tá Agora então Vamos para Os próximos Gamers Né E não esqueça De deixar o seu like E compartilhar Nas redes sociais Essa nossa máquina Magnífica Com custo-benefício Muito Mano Foda E vale lembrar Que eu estou gravando Essa gameplay Com o NVIDIA Shadowplay E o áudio Com o Audacity Então Se você quer montar Uma máquina Para ser um futuro Youtuber Você pode usar Uma máquina Dessa para rodar Exatamente conforme Eu estou mostrando Para vocês De casa Valeu E fui para o próximo jogo Fala galera André Que beleza Vamos jogar aqui Um Dota 2 Estamos jogando aqui Na máquina First Blood Aqui da Chip Art Já vou mostrar Para vocês as configurações Primeiramente eu vou Destruir essa lina Que está me aloprando Aqui no mid Então toma Estou jogando contra a bot Aí fica fácil Aí fica fácil Tá galera Vou mostrar aqui Primeiramente as configurações Que eu estou utilizando Olha só Estamos aqui em Vídeo Estamos em Full HD Aqui brilho De 50% Está muito claro No meu monitor Mas olha só Aqui eu só botei no médio Foi as únicas coisas Que eu setei aqui E diminuiu um pouco A qualidade da renderização Por que eu fiz isso? Na verdade A qualidade do jogo Estava rodando Na mesma quantidade De frames Porém Estava com um pouco Mais de oscilação Do que eu gostaria Que ficasse Estava em torno De 80 frames Daqui a pouco É para 50 e pouco 60 Ficava bem Ficava acontecendo isso Com bastante frequência Aí eu preferi Optar por baixar Um pouquinho E manter a quantidade De frames Um pouco mais alta Olha ali Wind Hunter Ah Wind Não foge Wind Não Não foge Wind Eu sei que é tua ali Morre Dá um crítico Cacete Tá louco né meu Obviamente rodando Super tranquilo Nessa configuração Bem mais do que Você precisa Para rodar O seu Dota Rodando Super bem Super agradável E eu estou até Matando a galera Então Bora matar a Lina De novo Contra a botinha Legal né cara Dá para Não ela acertou Uma magia Ela acertou Uma skill Ela acertou Uma skill E agora o bicho Vai pegar Bom explode Explode com crítico Explode com crítico Ah tá louco Vou pegar Vou pegar Vou pegar O de não levar dano Vou pegar O de não levar dano Vai fora Henrique Maru Deixa eu dar só um crítico Em ti Só para te sentir o poder Sentir o poder né Contra a bot ainda Tipo agora Agora aloprei Agora aloprei Rikimaru Vamos voltar lá Pegar meus itens Vamos comprar o que Vamos fazer qual item Vamos puxar diretamente Aqui ó Não na verdade Não puxa nada Porque eu já vou Acabar essa gameplay Né cara Mas antes Eu até joguei Aquele modo Que tem de jogo Hunter Colision Colosseum Não lembro agora O nome certinho dele Mas é Coliseu assombrado E Ficou tipo Muito bom A qualidade né Ficou muito Motherfucking Bom Então Fiquem ligados Que dá para rodar também Obviamente os mods Que são muito bacanas Então bora Bora pular Nessa galera aí Morra Vamos levar uma torre Aqui ver se a galera Vem defender aqui Um pouquinho Ver se a gente consegue Matar mais alguém Tô solando a galera Geral Vale lembrar que essa máquina Estamos gravando aqui A gameplay com o NVIDIA Shadowplay E estamos gravando o áudio Com o Audacity Né Então Tem um impacto No seu gameplay Também você pode procurar Por impacto Do NVIDIA Shadowplay Aqui no nosso canal Que temos aqui Um vídeo mostrando O impacto que tem em jogos Tá Olha galera A galera tá toda ali A galera tá toda ali Né véi Olha esse Rikimaru Cara Esse Rikimaru Ele tá muito querido Né Ele tá muito querido Não crítico Não crítico Por favor não crítico Aí coração Coração Críticos é muito gostoso Críticos é maravilhoso É Você quer também Toma coração Meu Deus Chegou um Lion Chegou o Lion Tando até a alma ali Vamos voltar pra base Eu tenho TP Eu tenho TP Eu tenho TP Vai com TP E volta correndo Já compra o itemzinho De dano Logo logo Vou dar uma soladinha Um Rocham ali no meio Tá ligado Nossa que demora Pra encher a vida Véi 36 de Regen Meu Deus Corre 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 que você não pode Brigar sem mim Corre que você não pode Brigar sem mim Olha o O Usven Usou Usou a skill dele Pra fugir Vai Usven Ah o Usven Tá sem mana Né Nossa Vai lá Rikimaru Toma Esse boneco aqui Né cara O Blitz 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 Blizz Blizz Black Ele é muito roubadão Cara Dá golpe nas costas do cara O cara te estupra Ele retorna muito dano Né velho Ele é muito bom Pra jogar um Haunted Colizinho Ah não vou pular Porque vocês estão aí De galera Ué Olha aí Vai Porra né Meu Dá um crítico Dá um crítico Só um crítico Não Rikimaru Não Rikimaru Não Não me mata Rikimaru Vocês não tem mais Stun E eu vou poder fugir De boa Seus noob Tá a galera ali Vem Tá a galera ali Vem Não Blitz Você não morrerá Sozinho Não é Blitz É Blizzle Shizzle And the Dizzle Vem então Vem então Vem então Rikimaru Vem então Rikimaru Aí você quer Você quer Fugiu né Ah usou essa Dust Ah foi o Tiny que usou Foi o Tiny que usou Foi Tiny usou a Dust Ali na hora Bem nada a ver Tá ligado Ai Motherfucker Ai Recorre Recorre Não Ela vai militar Ela vai militar Nossa Crítico level 2 Né véi Crítico level 2 Né véi Você tá maluco Não Crítico Crítico Uhul Lina Acho que não Oi Que maravilha Que maravilha Uhul A conta dos bots É muito bom de jogar Contra os bots Eu sou muito profissional Eu e o Dendy Enquanto jogando com o robot Bom galera Mas era isso aí Que eu tinha pra mostrar pra vocês Eu não vi a mínima de frames Que deu ali Mas obviamente Dá pra vocês rodar Super tranquilo Com a máquina FirstBot Gravando suas gameplays Para o Youtube E se tornarem um profissional Tipo o Dendy Tipo na verdade eu Na verdade né cara Porque eu jogo Bem pra caralho Então Deixe seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante E nos vemos aí Nos próximos vídeos Valeu e tchau tchau